A Polícia Civil de Dracena investiga a morte de um mecânico de 63 anos. O caso foi ontem à noite. O corpo foi encontrado na oficina da vítima por um amigo dela, viu? O mecânico estava caído entre as peças e apresentava um ferimento na cabeça. Bom, o caso foi registrado como morte suspeita. A polícia trabalha com a hipótese de homicídio ou de acidente.